Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto Levanta a mão todo mundo, pelo amor de Deus, tá dando sono É sono porque eles tão te escutando, então cala sua boca enquanto o guacha tá rimando Cê tá ligado meu parceiro que eu vou improvisando Você ganhou, mas fui pra casa com uma derrota, cê vai voltando E é comigo, eu já te aplico, cê tá ligado, se eu tivesse rimando cê tava em perigo Mentira, porque esse cara aqui solate, porque eu conheço bem, é o famoso que eu comparto Como que eu solato, eu tô sorrindo, cê falou que se cê batalhasse cê me ganhava Quem que tá latindo? Então, melhor você parar, né não menino Faz sucesso na costa dos outros, esse daqui é o latino Aí fica difícil, então você já vaza Ô cachorrinho, vai latindo pra tua casa Até porque cê sabe, eu tô na liga Eu sou Jet Li, vira lata, eu sou cão de briga Cê é cão de briga, cê mandou vários suportes Infelizmente, parça, a firma hoje tá forte Falou que eu passo sucesso na casa A caminhada dos outros foi com a minha perna que eu me tornei uma cópia da noite Uma cópia da morte não é verdade E mano, desse jeito, cê é uma cópia da ruindade Você é o pior emisse da cidade Você é bom em ter ruindade Demorou, sua rima é um absurdo Além de ser otário ruim, o cara aqui é surdo Falei maior campeão da noite, ô seu babaca Pode voltar pra casa, ô cara lá do Chewbacca Eu sou surdo e sou mudo no caminho Então eu, hum, 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 no flow do MC Mudinho Tá ligado meu pai Aê moleque, mano, cê nem é guerreiro Não, sou guerreiro, sou cristaleiro Cê vai ver meu parceiro que as ideias já fluem O frio aqui conduz, cê fala do frio e mudinho Na moral, ele é boçal Ele tá rimando, nossa, que legal Ele tá imitando um deficiente visual Pela primeira vez, você conseguiu ser normal E olha aqui, caralho, moção Deficiente na base visual Que eu saiba, parceiro, a rua é nóis Que eu saiba, o mundo não tem deficiência na visão É na voz É na voz Minha voz, ela tá boa Ela tá agradando as pessoas Só que ele é o imbecil Eu vou ganhar do Bruninho Minha voz é do Tempois Brasil